Vou contar agora uma história emocionante Do nosso Pedro Lucas, um garoto cativante Que por onde passa faz amigos rapidinho Adoro seu irmão grandão, como chama com carinho Ele tá com saudade de casa, mas logo vai voltar Ê, ô Pedro Lucas, logo tudo vai melhorar Ê, ô Pedro Lucas, seu coração é forte e você vai melhorar De carro ele brinca de estar no volante De brinquedo ou de verdade, que garoto mais brilhante Se faz um amigo novo, quer saber que carro tem Pedro Lucas é um garoto muito bem Ele tá com saudade de casa, mas logo vai voltar Ê, ô Pedro Lucas, logo tudo vai melhorar Ê, ô Pedro Lucas, seu coração é forte e você vai melhorar Ê, ô Pedro Lucas, logo tudo vai melhorar Ê, ô Pedro Lucas, seu coração é forte e você vai melhorar Ê, ô Pedro Lucas, logo tudo vai melhorar Ê, ô Pedro Lucas, seu coração é forte e você vai melhorar Ê, ô Pedro Lucas, seu coração é forte e você vai melhorar